Eu acho que a gente fez uma grande partida sábado, infelizmente não foi o resultado que a gente esperava, eu acho que não foi aquilo que o jogo condiz, mas bola pra frente, sexta-feira a gente já tem outra grande batalha que é o Mirasol, e a gente precisa fazer os três pontos em casa. Apesar de estar voltando nesse jogo, acho que foi a opção do Moacir me deixar no banco, acho que quem está jogando está muito bem, então é trabalhar pra que eu possa voltar mais rapidamente. Em relação à lesão você não sente mais nada, você está totalmente curado? Sim, sim, 100%, tanto que nesse jogo já estava como opção, então é como eu falei pra você, acho que quem está jogando está muito bem, é trabalhar pra que eu possa voltar mais rápido. Em relação a fazer um balanço, o Ituano, que é do grupo do Botafogo, jogou também duas vezes contra times considerados grandes, ganhou do Palmeiras e acabou empatando com o Santos, que foram os mesmos adversários grandes que o Botafogo enfrentou. E o Ituano e o Botafogo são concorrentes a uma das vagas, já que o Corinthians acabou dando uma disparada em relação à liderança do grupo. Você vê que falta aí o Botafogo fazer, não é uma graça, mas tentar fazer algo de diferente no jogo que resta contra o São Paulo, porque se for comparar os duelos entre o Ituano e o São Bernardo, também agora tem jogos difíceis aí, você vê que o Botafogo precisa vencer uma equipe grande, que é o São Paulo, que sobra, mas que é lá na frente ainda? Eu acho que a gente entra sempre pra vencer, independente dos adversários. Como você mesmo diz, o Ituano acabou pontuando contra os times grandes, mas acabou perdendo pontos para times menores de menor expressão. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, que é vencer sempre os jogos, independente sejam grandes ou não. Eu acho que se a gente vencer os jogos, a gente vai acabar classificando. O Alberto, o campeonato chegando à sua metade, seis rodadas, faltam seis. O próprio técnico Moacir Júnior, desde quando foi divulgada a tabela, falava que os seis primeiros jogos eram difíceis, né? Por jogar com dois times grandes fora de casa e também com a Ponte Preta, que vem aí nos últimos anos se mantendo na Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo termina esses seis primeiros jogos, essa metade do campeonato, apenas um ponto da meta dele, que é classificar para as quartas de final. Só que agora também começa a jogar em casa de novo contra o Mirassol, nesses últimos seis jogos que faltam. Não pode deixar mais passar agora, né? Faltam seis jogos, os grandes ficaram para trás, apenas o São Paulo daqui para frente, não tem mais tantos times grandes assim para jogar. Mas a partir de sexta-feira o Botafogo não pode deixar ponto para trás, é isso? Sim, com certeza. É um campeonato muito curto, eu acho que o máximo de pontos que a gente possa fazer, a gente tem que estar buscando. Agora, independente, como vocês falaram, se for time grande ou não, eu acho que o Botafogo tem que botuar para que a gente possa conseguir essa classificação. Esse próximo jogo contra a equipe do Mirassol, o Mirassol acabou surpreendendo muita gente, né? Um time que vem da Série A2, perdoa a sua invencidade agora para a equipe do Corinthians, tem o artilheiro da competição que é o Chute. Eu queria que você falasse sobre esse adversário, o que você já reparou do jogo deles de muita qualidade e se você também acabou se surpreendendo, como todos os outros aí, com a campanha por enquanto do Mirassol. Sim, eu acho que é um time a ser batido, né? Um dos pequenos em termos a ser batido, mas a gente está jogando em casa, acho que a gente tem totais condições de ganhar do Mirassol e de fazer os três pontos. Em relação ao Xuxa, você o conhece, você já deve ter jogado contra ele, você vê que é um jogador que precisa ter uma atenção redobrada, não só pelo que ele pode fazer, mas também com as bolas paradas, o Botafogo não pode cometer faltas próximas, você vê que a qualidade dele é muito grande? Sim, sim, é um jogador de bastante qualidade, que vem fazendo diferença para o Mirassol, mas acho que a gente também tem grandes jogadores que podem fazer a diferença para a gente, então acho que vai ser um grande jogo e com certeza a gente vai sair com esses três pontos. Tchau!